Olá pessoal, o Minuto JC de hoje é especial para quem está afim de ganhar mais de 6 mil reais por mês. Está afim? Então confere a nossa dica. Saiu no Diário Oficial da União do último dia 28 de outubro que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, contratou a banca organizadora do concurso que vai oferecer 102 vagas até o dia 24 de dezembro, é a previsão de sair o edital. A banca contratada foi a Fundação Professor Carlos Augusto Vinteipur, a FUNCAD. Essas oportunidades na ANS são muito interessantes por três principais motivos. O primeiro é a formação dos candidatos. Você precisa ter apenas nível médio para concorrer ao cargo de técnico administrativo e nível médio técnico para concorrer ao cargo de técnico em regulação. O segundo ponto muito positivo das oportunidades da ANS é o salário, claro, o mais interessante. Então para o nível médio o salário está em 6.062 reais, já para o nível técnico a remuneração é de 6.330 reais. Outro aspecto muito legal aí das vagas da ANS é a localização, porque a agência possui sede no Rio de Janeiro e núcleos espalhados por diversas cidades, entre elas São Paulo e Ribeirão Preto. Então é isso, gente. Se você está afim de conquistar um cargo com um bom salário, numa boa localização, num ótimo órgão, as vagas da ANS vão chegar logo, logo e você tem que continuar focado nos estudos. Fique ligado no MinutoJC, porque a oportunidade perfeita para a sua carreira com certeza está aqui. Tchau. 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 Tchau.